Oi gente, tudo bom com vocês? Francisca, criadora do canal Mini Orquidara na Laje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se gostar desse conteúdo que eu vou apresentar agora para vocês, não se esqueça de dar o like, comentar e aqueles que estão de passagem e gostar também do meu canal, do meu conteúdo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para receber sempre as notificações de cada vídeo que eu postar aqui no canal. Eu vim mostrar para vocês hoje algumas modificações no substrato que eu vou fazer das minhas suculentas, tá? Eu vou substituir alguns substratos das minhas suculentas porque eu preciso que as minhas suculentas vão ficar no tempo, na chuva, então eu preciso botar um substrato melhor e mais aerado para as minhas suculentas. Eu estive pesquisando e um dos melhores é esse aqui. Tem uns muito bons, mas o que eu estava usando é até muito bom, mas não é ideal para suculenta, não. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como é que ele... é o Carolina, Carolina Soi, tá? Eu consegui ele aqui na minha cidade do Rio de Janeiro, tá? Ele tem 8 quilos. Essa numeração aqui, tá? Ele custou... 8 quilos ele custou 24 reais aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, eu já abri ele, ainda não usei, mas eu abri ele só de curiosidade para mostrar para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês a intensidade dele. Olha, é um substrato, olha, que ele nunca vai compactar. Você está vendo? Ele nunca vai compactar. Ele é bem aerado mesmo, olha. Eu vou mostrar para vocês qual é a composição dele, tá? Eu estava procurando para comprar esse substrato já faz bastante tempo, mas no Mercado Livre ou pelo site ia sair muito caro. Você imagina, né? Ia sair a 100 reais o substrato com frete. E aqui eu encontrei na minha cidade do Rio de Janeiro, simplesmente por 24 reais, que é o preço dele mesmo. Então, eu conversando com um amigo meu, que ele é agrônomo, do Rio de Janeiro, aqui, ele é um pouco pesado, tá? É 8 quilos, na verdade. Então, eu conversando com ele, ele me indicou, porque ele é agrônomo, então, ele me indicou aonde tinha, qual é a loja que eu podia estar encontrando o substrato Carolina Sóia Fácil. Aí, eu falei, opa, fui lá e comprei e trouxe. Eu vou ver aqui qual é a composição dele, tá? Vou mostrar para vocês. É esse daqui. Olha, é esse daqui, então. É esse daqui, isso mesmo. Ele tem turfa, vermiculita, calcário e calcário. É isso. Só tem isso, tá? Turfa, vermiculita e calcário. Ele não tem, supostamente, conversando com o agrônomo, ele me falou que ele não tem nutrientes para as plantas, não. Então, eu teria que estar comprando um outro produto, que ele me indicou lá na loja. Mas, o outro produto tem uns de minhoca. Eu não gosto de uns de minhoca, porque me parece que o usmo de minhoca, ele não deixa a planta muito, o substrato muito soltinho, né? Eu já usei e ele, quando o substrato molha, ele fica parecendo uma lama, não sei, não gostei, não. Então, o que ele me indicou? Ele me indicou o da Forte, que é o condicionador da Forte. Lá nessa loja, também tem o condicionador da Forte, 4 quilos. Mas, gente, sinceramente, 4 quilos, 13 reais. Isso. Mas aí eu fui ver o que tinha na composição do substrato da Forte, né? Que eu ia usar junto, que é metade. É 50% dele e 50% do da Forte, condicionador da Forte. Porque ele é que não tem nutrientes, né? Ele não é um adubo que seja... Ele é bom para enraizamento, para deixar as plantas mais, digamos assim, airadas, né? O substrato airado. Mas, vitaminas mesmo, onde a planta tire, ele é pobre em vitaminas, né? Então, não tem que colocar um outro... Tem que colocar uma outra composição. Então, o que acontece, gente? Eu fui ver o que tinha no substrato da Forte, o condicionador. Eu vi que ele era simplesmente só casca de pinos e cinza. Então, gente, como eu vi que o da Forte lá, o condicionador da Forte, não ia valer a pena para mim, eu resolvi comprar esse daqui, que era o que eu já usava nas minhas suculentas, tá? Que ele também é bem airado. Eu vou abrir para vocês dar uma olhada, tá? Eu comprei ele na Casa Progresso, lá no centro da cidade, que é uma casa do agrônomo. 4,90, 2 quilos. E a composição dele é muito melhor, que é a matéria-prima. A matéria-prima dele é turfa, casca de arroz carbonizado, aditivo com calcário e calcítrico. E calcítrico. Então, ele tem mais vitaminas para a planta, coisas benéficas para a planta, do que aquele da Forte, que só eram dois aditivos, que era cinza e casca de pinos. Então, eu prefiro comprar esse daqui. Eu achei melhor. Eu vou dar uma abrida nele para vocês dar uma olhada, tá? Olha ele aqui, gente. Olha como é que ele é. Ele é bem soltinho, ó. Ele é bem escuro, né? Porque, na verdade, ele não... Olha, ele tem... Ele substitui... O carvão que ele substitui é a casca de arroz carbonizado. Então, é isso. Então, eu uso metade desse aqui. Eu vou colocar aqui um pouco do substrato da Carolina, para vocês darem uma olhada. Olha aqui. Olha a diferença do Carolina. Olha a diferença do Carolina. E olha a diferença desse aqui. Então, os dois misturados vai ser uma boa composição. Os dois... Ó, não continua sem airar. Aí, o que que acontece? Continua sem... É... Fica bem airado, né? Então, gente. O que que acontece? É... Isso daqui... É... Nada menos e nada mais do que cocô de vaca. Que eu ganhei. Do amigo meu aqui perto, tá? Ele trouxe para mim. Mas eu ainda estou ainda com ela, ainda fresca. Porque aqui já não tem mais cheiro. E ela está sendo desidratada para eu poder usar. Mas eu ainda não posso usar, né? Porque ela ainda está um pouco... Ela ainda não está na cor certa. E quando você mexe assim ainda, você ainda vê um pouco do verde, do cocô da vaca. Ai, meu Deus do céu. Essas plantas fazem cada uma. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é que estão minhas plantas hoje, tá? Esse meu sedo aqui. Esse meu dedinho. Não sei se é dedinho de moça. Eu nem sei o nome desse aqui. Ele... Ele... Eu tirei ele do lugar. Ele estava muito bonito. Eu tirei ele do lugar. Ele não gostou, tá? Queimou. Então, eu tive que cortar todas as hastes dele e replantar ele. Vamos ver como é que vai ficar. Meu coração de emaranhado está muito bonito. Olha como é que está. Está todo emaranhado, né? Lógico. Olha, está cheinho. Cada dia é mais cheio. Mas sabe o que aconteceu com ele? Com aquela chuva que deu aqui forte no Rio de Janeiro? Com o vento. Essas duas artesinhas... Essas duas partes aqui de baixo, olha, que era o crescimento dele. Ficou esbarrando aqui na parede, assim, olha. Ficou esbarrando na parede com o vento. Então, o que aconteceu? Ele queimou. Estou só dando para focar. Ele queimou a borda dele, né? Então, agora ele está bifurcando para tudo que é lado, olha. Está nascendo para tudo que é lado. Mas ele está bem. Ele está tendo um bom desenvolvimento. Está todo emaranhado, né? Ele quer dizer coração emaranhado que está todo emaranhado. E esse colarzinho de golfinho aqui, que era um galinho só que eu ganhei, também está indo embora, olha. Está crescendo. Está cheio de raiz. Alguém vai me criticar por causa do preço do vaso da orquídea que está aqui. Porque é assim... Olha essa minha aqui. Eu ganhei essa planta. Era só duas folhinhas dessa aqui, há muito tempo atrás. Essa daqui é uma das minhas primeiras suculentas, tá? E olha o tamanho dela. Daqui a pouco ela está dando bebê nas pontas. Eu acho até que já está dando. Olha aqui, gente. Que bonitinho. Olha, já está dando mudinha nas pontas. Que coisa mais linda, né? Eu acho ela muito bonita por essa pintadinha aqui. Já coloquei ela no sol. Ela já ficou extremamente estressada. Estressada, com marrom. E hoje está assim. E essas folhinhas dela novinha, está assim, ó. Cheia de proína. E está nascendo bebê nas folhas. Essa outra aqui também parece que é prima daquela ali que acabei de mostrar. Porque essa daqui também dá bebês aqui, olha. Eram duas mudinhas bem pequenininhas que eu ganhei. E é do tamanho que está. Mas eu acho que ela precisa de mais sol. Porque está um verde muito, muito verde, né? Então, olha isso. Ela também dá bebêzinho aqui nas folhas. As minhas suculentas estão... Elas estão bem. Não morreu. Nessa chuva toda não morreu nenhuma, graças a Deus. Elas estão bem. Essa daqui eu acabei de mudar o substrato dela. Está um pouco sentida. A minha... A parte ruim de você ter duas cabeças é que uma desenvolve melhor do que a outra por causa do sol, né? Olha. Para vocês darem uma olhada aqui. Essa aqui fica no sol. Olha. Essa cabeça fica no sol. Ela não está, ó. Nem um pouco estiolada. Aí a outra que fica assim, está no sol. Olha a diferença. É grande, né? Está um pouco... Fica mais estiolada. A minha goiabinha. A minha goiabinha está sem cor nenhuma. Perdeu algumas folhas porque queimou. Essa minha ronione em São Carlos aqui também está bem bonita também. Essa planta é muito bonita. A minha cante, cante, né? Como diz, também está aqui. Está nascendo folhinha nova. Está desenvolvendo. Eu tinha tirado quatro folhas dela, tá? Ela era maior do que isso. Eu tirei quatro folhas de baixo para ver se brota. Perdi quatro. Tem duas brotando. A Laui está aqui. Aos trancos e barrancos, né? Essas duas folhinhas de cima são novas que nasceram aqui comigo. Seduzem bronze. Minha pele também está bonitinha. Minha superbum está se desenvolvendo. Olha que coisa mais linda. Está desenvolvendo. A folhinha caiu ali e já está nascendo filhote. Está bem bonitinha, né? Olha como está muito bonita. Está começando a estiolar. É cabeça dupla. Está começando a estiolar porque aqui precisa de sol. O sol está sumindo aqui. Olha essa outra aqui. Isso aqui, gente, é uma planta que está aqui há muito tempo. Nunca mudei de vaso. Para vocês verem que o vaso está feio. O substrato dela está em terra vermelha. E ela está aqui. Nunca me deu dor de cabeça nenhuma essa planta. Aquela lá também. Olha, essa aqui também. É só o pleno e chuva plena. Tá? Nunca fiz nada por essas plantas a não ser jogar um pouco de adubo. Essas aqui, tudo que vai morrendo eu vou colocando nesse vaso. Aí agora eu fiz a loucura de comprar, que já está indo embora, essa hora prosnoble aqui. É, gente, comprei uma hora prosnoble, eu não dei nem espaço. Mas eu comprei essa daí para colocar aí. Essa minha mãe de mil aqui, Aranto, está gigante também. Preciso dar um jeito nela. Outro vasinho também que eu nunca mexi, mas eu tenho até medo de mexer, por conta dessa orelhinha de churé que está aqui. Olha. Aquela lá, ela melou, mas está nascendo tudo de novo. Essa aqui é uma bacia também. Também está indo também. Quebrou uma rosetinha aqui, está nascendo outra rosetinha. Essa aqui são minhas mudinhas de folha. Essa daqui, a Eurostácio, está se desenvolvendo super bem também. Olha, está aqui no telhado, a sol pleno. As minhas deb, que nunca ia para frente, eu coloquei, resolvei colocar sol e chuva. Agora está tendo um desenvolvimento bom. Está nascendo até brotos. Está nascendo até brotinhos, olha. Nunca imaginei. Essa daqui é uma outra Calia Gentleman minha, porque eu fiz, eu tirei, eram três cabeças. Na verdade, eu fui e tirei, desmembrei essa cabeça, coloquei ela aqui. Está super bem. Essa aqui é metálica também. Está super bem, olha. Está muito bem. Está sol e chuva também, tá? Minha bacia de cactos, que eu quase não mostro. Olha isso. Não está linda, gente? Está muito bonita essa bacia de cacto. Coloquei sol pleno também, tá? Não está embaixo nem sombrio. E depois que eu coloquei no sol pleno, olha isso. Vai sair flor, né? Ai, que linda. Estou doida para ver a floração. Tinha nascido uns botões, mas caía, sempre abortava os botões. Mas agora ela está ali, olha. Linda. Tem essa minha outra bacia aqui também, olha. Aqui está com umas plantas que estou colocando aí para se recuperar também. Sol e chuva, tá? Não estou mais mimizinho com elas. Não estou mais mimizinho com as minhas plantas. Porque quanto mais mimizinho, pior é. Né? Tem esse meu outro cacto aqui, olha. Também está bem bonitão também. Botei no sol. Esse cacto aqui, eu não sei que espécie é, mas eu sei que eu peguei ele e coloquei ele aí. Esse aqui eu acho que é o tal de samambaia. Tem um aqui, olha. Morreu, mas está ressuscitando. Essa aqui é a minha manaloa. Minha manaloa brasileira. Não sei se é a falsa ou é a verdadeira. Minha mãe de mil está bem bonita. Lá no fundo, lá, vocês estão vendo, tem a minha rosa do deserto. Que estava na sombra, ela estava estiolando muito, estava crescendo demais. Aqui tem uma croma. Essa aqui é uma óleo. Agora que ela está pegando cor. Um outro cactuzinho pequenininho. Essa outra aqui, que no momento eu esqueci o nome dela, que eu vou replantar também. Esqueci o nome dela no momento. Essa aqui também está bem bonita, olha. Essa aqui foi uma das que veio do abóleo. Está cheia de bebezinho embaixo, olha. Está bem bonitinho os bebês de tela, olha. Ela é muito bonita, essa planta. Principalmente se ficar no sol. Se ficar no sol, ela fica linda. Porque essa outra parte aqui, é a parte que não estava no sol. Essa outra parte, é... É a parte que está pegando sol. Então, ela está ficando de novo um conezinho. Tem essas paraguaenses aqui, olha. Eu coloquei aqui nesse pote. Achei bem bonito. Achei esse pote no lixo, trouxe. Né? E esse cacto cianinho aqui, ó. Que está brotando bastante. São folhinhas novas. Mas eu não sei se eu vou ter espaço para esse cacto cianinho aí, não. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá o coração emaranhado. Olha, para vocês terem noção como ele está cheio, olha. Aí, aqui eu tenho... Fora as minhas orquídeas, né? Eu tenho essa baciazinha aqui também que foi feita de folha. Da paraguaiense. Também bonitas. Essas aqui são minhas... São fantômes. Eu acho que é fantôme, gente. Se não for alguém que souber qual o nome delas, identifique. Olha como é que estão as minhas paraguaiensezinhas todas brotando. Estão todas muito lindas. Essa outra aqui que eu esqueci o nome. É tipo um dedinho também. Não sei o nome dela. Aqui está a minha... Ai, esqueci o nome agora no momento. Olha. Está bem bonita também. É a minha... É prima da Fantôme? Esqueci. Esqueci, gente, o nome. Se eu conseguir lá na edição, eu coloco o nome. É... Cedo... Bronze. Cedo Bronze. E olha, uma está bonita. Está bem bonita, tá? Aqui um pendurado bem bonitão. Bem grandona a roseta, tá? Essa roseta está gigante. E o outro eu acho que é o atulfi. Que pegou um fungo. Estou tratando com... Com enxofre de inni. E cobre. E as minhas plantinhas com pau de pau. Quase eu não tenho muita sorte. Mas está aí. São... São plantas que eu deixo meio jogada, tá? Não ligo muito, não. Mas... Estou sempre de olho nelas. Ah, eu acabei de lembrar, gente. Essa daqui é a minha tinto pãs. Isso. Está cheio de brotinho também. Estou colocando para brotar as felinhas. Essa também é uma outra latinha que eu coloquei aqui. Esse aqui não é o francisco balde, tá? Parece, mas não é da família do francisco balde. Também está com uma orostaxinha aí dentro. Está bem bonita também. Olha. Não está linda essa orostaxinha toda empendurada? Está linda. Aqui mais em cima, eu coloquei nesse sol pleno, essa é o francisco balde. Está bem bonito, tá? Está grande, majestosa. Aqui eu tenho uma bacinha de fantôme também. Não está dando muito para ver. Está só as perninhas, né? Está só as pernoquinhas, porque deu fundo e foi morrendo todo mundo. Eu tenho essa latinha aqui enferrujadíssima, cheinha de francisco balde, olha. Está se desenvolvendo agora também. Aqui é outra também, orostaxinha que eu fiz vazinhos. E tem essa outra espécie de banho de milho aqui que está gigante. Não sei onde ela vai parar. É um canto que eu boto as plantas para se recuperar. Esse aqui é um canto que eu ponho as plantas todas que estão morrendo para se recuperar. E elas acabam, elas gostam tanto desse cantinho que elas acabam recuperando. Essa daqui eu não tenho muita sorte com essa planta, tá? Não tenho mesmo sorte com ela. Essa daqui é toda esparafatosa, né? Então, essa daqui chova, faça sol, ela fica bonita, dane-se. Não precisa de muita coisa, não. Não precisa de muito mimimi, não, para ficar bonita, não. Minha esmuda de rosa do deserto ali. E eu vou mostrar para vocês uma outra que tem aqui. Aí aqui, olha, tem esses captuzinhos que eu coloquei para cá. Cacto não, uma hérnia, né? Com esse colarzinho aqui, que ele estava até bonito. Estava mais bonito do que isso aqui. Mas eu acabei queimando ele também. E essas hérnias aqui estão todas desenvolvendo. Aí aqui tem uma orostase, que isso aqui estava cheio de orostase. É outra espécie de orostase, tá? Diferente. Ela caiu. Deu coxonilha também. Eu fui colocar um remédio, queimou todas elas. Aí morreu, ficou só isso aí. Eu deixei abandonado aí. Aí agora, para minha surpresa, está brotando todo mundo de novo. Então, gente, é isso. Eu só queria fazer o vídeo sobre o substrato novo. Que eu vou replantar minhas suculentas. Algumas, né? Porque tem umas que estão muito bem adaptadas. Estão todas enraizadas. Mas aí, daí por diante, eu vou usar esse substrato da Carolina. Se eu comprar mais suculenta, tá? Porque agora eu estou evitando comprar suculenta. Gente, então é isso. Quem gostou, não se esqueça de compartilhar, comentar e dar o seu like, tá? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijo.